O Papa Francisco condena a ação à violência, não é que acontece aí ao Brasil. Líder máximo, Igreja Católica Romana Ney, colhia quando o ataque, não é que acontece aí ao Brasil, não é que acontece aí ao domingo, semanacoto, não preocupa com a situação e a ação refere, bem-vindo a ação romana ao embaixador Vaticano. O Papa Francisco Mons Hanoi não preocupa com ação de barra que a América, não é que a crise política, não é que a pressão no famoso conflito social, especialmente o Papa Mons Hanoi, não é que acontece aí ao Brasil, não é que acontece aí ao Brasil. A situação de fracos democracias não lhe ajudam a resolver a comunidade e o problema. E a discurso do domingo, o rei, líder católico preocupa o conflito nebe acontece e a nação Siracelo.